Você sabia que ficar olhando para a tela do celular ou tela do computador antes de dormir pode aumentar o seu risco para diversas doenças? Acontece que a luz artificial bloqueia a liberação do seu corpo de melatonina. E a melatonina não é só para o sono, não. Não é o hormônio do sono. A melatonina é um hormônio muito importante para a sua saúde. E nesse vídeo eu quero falar quais são os benefícios da melatonina para a sua saúde, como você pode fazer para aumentar naturalmente a sua produção e a liberação de melatonina. E se você está pensando em suplementar com melatonina, o que você tem que ter cuidado? Quais são as doses para você começar com segurança essa suplementação? E antes eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo se você já utilizou a melatonina. Se você utilizou, eu quero que você me diga também o que você sentiu. Sentiu algum efeito colateral? Se melhorou o seu sono ou se piorou o seu sono? Ou se você sentiu uma moleza, que é alguns sintomas que muitas pessoas relatam também. Responde aqui para mim no comentário. Eu sou o Dr. Gabriel Azine e se você é novo por aqui, eu vou te explicar. Esse canal aqui é feito com vídeos que você pode utilizar para melhorar a sua vida, melhorar sua disposição, sua energia e ter uma melhor qualidade de vida entendendo mais sobre a sua saúde. Então se você é novo, já vai se inscrevendo e ativa a notificação. Clica ali no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que a gente lançar algum vídeo novo aqui nesse canal. Então ao contrário do que muitas pessoas pensam, a melatonina não é só um hormônio para melhorar a sua qualidade de sono, fazer você descansar e dormir mais facilmente. Ela é muito importante para várias áreas da sua saúde. Um estudo muito interessante, feito com enfermeiras na Suíça, enfermeiras que faziam o trabalho noturno e avaliou também enfermeiras que trabalhavam durante o dia. E ele observou que essas que trabalhavam durante a noite, ou seja, tinham desequilíbrio do ciclo cigadiano, não tinham uma boa liberação de melatonina durante a noite, porque tinham que se manter acordadas, tinham um risco muito aumentado de desenvolver diversos tipos de câncer. Então eles começaram a pesquisar a melatonina também para prevenção de câncer e a gente vai falar mais para frente como ela funciona para prevenir e tratar, auxiliar no tratamento de alguns tipos de câncer. Acontece que a luz artificial, quando você está olhando o celular, o computador ou até mesmo a televisão, quando ela entra pelo seu olho, ela passa a informação para uma glândula aqui atrás do seu cérebro, que se chama pineal, e essa glândula reconhece que ainda é dia, porque está chegando luz. Então ela bloqueia por completo a liberação do hormônio melatonina. Então se você vai mandar aquela última mensagem antes de dormir, ou só botar o seu despertador no celular, você bloqueou a sua produção de melatonina, e não é rapidamente não. Mesmo que seja apenas um segundo que você olhou para o celular, você bloqueia por algumas horas essa liberação de melatonina, causando um grande prejuízo para o seu sono e para a sua saúde. E isso só ocorre com ondas de luz que são azul ou branca. Não ocorre com luz laranja, vermelha ou amarela. Então isso explica porque os nossos antepassados, os homens da caverna, conseguiam dormir em volta de uma fogueira, que tinha principalmente essas cores, laranja, vermelha e amarela, sem prejudicar o seu sono. Era até uma cor, um barulhinho da fogueira, que induzia um sono de melhor qualidade. A melatonina no seu corpo funciona como um poderoso antioxidante. O que é isso? Para você gerar energia, pegar o alimento, a glicose, a gordura, a proteína, e transformar a sua energia em ATP, você utiliza o oxigênio e esse oxigênio causa uma oxidação no seu organismo. Como oxida, enferruja, um prego, um parafuso, ele também causa uma oxidação no seu organismo que tem que ser controlada. Então a melatonina é uma das moléculas que funciona como antioxidante para evitar que esse excesso de oxidação do seu corpo prejudique as suas células e envelheça as suas células prematuramente. Além disso, ela funciona como um poderoso anti-inflamatório. Então se você foi no seu médico recentemente e viu que a sua proteína C reativa ultrassensível está acima do normal, sua homocisteína está aumentada, o seu gama GT está aumentado, é sinal que você está inflamado. E essa inflamação crônica é um mecanismo excelente para gerar doenças no seu corpo. É um terreno fértil para criar doenças. Então você precisa baixar essa inflamação e manter níveis ótimos, saudáveis de melatonina é um bom início. A melatonina também é muito importante para a sua imunidade. Um estudo que avaliou as pessoas que dormiam durante o dia e trabalhavam durante a noite e não produziam boas quantidades de melatonina mostrou que elas tinham atrofia do timo. O timo é uma glândula que está no seu tórax aqui que produz e armazena grande quantidade de células de defesa. Então se você está atrofiada, quer dizer que esse timo não está funcionando bem, o que pode acarretar uma diminuição da sua imunidade, fazendo você ficar mais resfriado, mais doente e até desenvolver alguns tipos de câncer. E os estudos feitos em laboratórios mostraram como ela consegue diminuir a chance de você desenvolver algum tipo de câncer. Ela diminui a proliferação celular. Sabe que o câncer é uma célula defeituosa que está proliferando, está multiplicando muito rapidamente. E a melatonina parece que diminui a velocidade dessa proliferação. Ela também ativa um mecanismo chamado apoptose, que é a morte programada da célula. Quando o seu organismo produz uma célula defeituosa, essa célula defeituosa tem que ser localizada e ela tem que entrar num processo de morte programada para ela se autodestruir e não virar uma célula de um câncer que começa a se multiplicar desordenadamente. E a melatonina melhora esse controle da apoptose. E esse controle da apoptose é muito importante para o seu sistema imune, quando definir que uma célula defeituosa aparecer no seu organismo, ele chegar nessa célula e provocar essa autodestruição, evitando que ela se multiplique e cresça um câncer no seu corpo. Um estudo muito interessante, publicado numa revista europeia, mostrou que quando a melatonina é associada com quimioterápico, para o tratamento de um câncer, ela aumenta o efeito desse quimioterápico na destruição das células e diminui em muito os efeitos colaterais, mostrando que ela pode ser usada com segurança para pacientes de tratamento de quimioterapia para tratar um câncer. Agora eu vou te dar algumas dicas rápidas para você melhorar a sua produção de melatonina. E a primeira você já sabe, que é evitar telas de celular, computador ou televisão nas duas horas antes de você se deitar. O ideal é utilizar um livro impresso com uma luz incandescente, que vai ser muito mais fácil você induzir ao sono e o seu sono vai ser um sono mais revigorante, de melhor qualidade. Outra dica muito importante é você se expor à luz solar durante o dia. Então se você está numa cidade que tem sol, agradeça, porque é muito interessante você se expor à luz solar. A luz solar tem uma frequência diferente da luz artificial e quanto maior o contraste, mais fácil vai ser para o seu corpo, especificamente para a sua pineal, reconhecer que já é de noite. Então se você se expõe durante o dia à luz solar e de noite não tem, fica mais fácil para você liberar a melatonina. Então se você trabalha diariamente dentro do escritório, dentro de um consultório e não vê a luz solar, é muito importante que pelo menos no almoço você tente ficar exposto ao sol para manter essa produção de qualidade. A terceira dica é para dormir em completa escuridão. Vê se o seu quarto está bem, com um blackout bem feito, sem nenhuma luz entrando, seja da rua ou luz interna, aquelas luzes de stand-by dos aparelhos que ficam piscando. Eu tinha um ar-condicionado que tinha uma luz azul que eu não conseguia tirar de jeito nenhum, tinha que botar uns paradrapos lá para parar de me incomodar. Então se for uma luz que não seja vermelha, amarela ou laranja, você precisa tirar ela de dentro do seu quarto, que pode atrapalhar a sua liberação de melatonina de noite. E os estudos mostram que tem uma temperatura ideal para uma melhor liberação de melatonina, que é em torno de 24 graus. Então evite excesso de calor ou muito frio. Tentar ficar em torno dos 23, 24 graus para você manter essa produção. Uma dica que eu uso para você aumentar, estimular a sua liberação de melatonina de noite, é você tomar um banho quente, que aumenta a sua temperatura corporal, e no final, durante 5 a 10 segundos, tomar uma ducha fria, sem aquecimento da água. Esse retorno do seu, temperatura do seu corpo de alta para mais baixa, causa uma maior liberação de melatonina e é muito interessante para depois você já ir para a sua cama, começar a ler um livro impresso com a luz incandescente e ter uma noite de sono muito melhor. Se você precisa realmente usar o computador, usar o celular, é muito importante que você evite esse excesso de luz azul ou branca. Para isso, você pode utilizar um óculos Blue Blocker, que é um óculos alaranjado, que filtra todas as luzes que chegam no seu olho, deixando elas todas de aparência alaranjado. Esse óculos, já comprovadamente, melhora a sua produção de melatonina, porque diminui a entrada de luz branca e azul. Outra maneira, é você botar um filtro de luz azul no seu celular. O meu celular é um Samsung antigo, e ele tem um filtro já programado, que 9 horas, ele tira toda a luz azul de branca do celular, e fica com a imagem um pouco ruim, um pouco escurecida, amarelada, alaranjada, mas diminui a quantidade de luz branca e azul, que chega até os meus olhos, indo para a minha pineal. E eu recebo muitas pessoas no meu consultório, com problemas de sono, que tentaram usar melatonina, e a melatonina piorou, deixou elas com a insônia pior ainda, com mais dificuldade para dormir. Acontece que, quando você começa a suplementar a melatonina, ela pode ter um efeito contrário, piorar o seu sono. Para você evitar isso, você tem que começar com doses baixas, de meio miligrama a um miligrama, em torno de uma hora antes de dormir, para você começar o seu corpo a acostumar com essa suplementação. Se você começa já com 3 miligramas, 5 miligramas, geralmente os americanos, nos Estados Unidos, é muito difícil você achar doses abaixo de 3 miligramas, pode piorar o seu sono, mesmo que você comece com 3 miligramas. Então, tentar sempre começar com a dose mais baixa, se você não achar já pronto, manipule em uma farmácia de manipulação, o de meio miligrama ou 1 miligrama, e gradativamente vai aumentando essa dose, para ver se você consegue uma melhora da qualidade do seu sono. Muito obrigado pela sua presença, se gostou do vídeo, curte aqui, se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!